O volante, parceiro, é meu melhor amigo, tá ligado? Eu confio nele, ele confia em mim, porque pra mim, parceiro, pilotar é arte. Não tenho freio, e o motosão gritou, joguei a luz e fui crescendo em teu retrovisor. Acelerou, dois conto zero, bagulho virou. É meu Deus no céu e meu carro no chão.